Olá, me chamo Hélio Lopes e sou um dos coordenadores da pós-graduação em Ciência de Dados e Analytics. Atuo como professor no quadro principal do Departamento de Informática da PUC-Rio, orientando pesquisa de mestrado e doutorado na área de Ciência de Dados. Sou doutor em Matemática, Mestre em Informática, Engenheiro de Computação, todos formados pela PUC-Rio. Tenho mais de 30 anos de experiência coordenando os projetos de pesquisa e desenvolvimento junto a diversas empresas, como BNDES, Globo, Ipiranga, Petrobras, Shell, Vale e Americanas, tendo registrado diversas patentes e acumulado diversas premiações nesse contexto. Olá, me chamo Tatiana Escovedo e sou uma das coordenadoras da pós-graduação em Ciência de Dados e Analytics. Atuo como professora do Departamento de Informática da PUC-Rio, ministrando aulas e coordenando cursos de pós-graduação Lato Senso. E também como gerente de Tecnologia, Gestão de Dados e Conhecimento na Diretoria de Comercialização e Logística na Petrobras. Sou doutor em Engenharia Elétrica pela PUC-Rio, na área de Métodos de Apoio à Decisão. Mestre em Informática pela PUC-Rio, na área de Engenharia de Software. E bacharel em Sistemas de Informação pela PUC-Rio. A pós-graduação em Ciência de Dados e Analytics da PUC-Rio foi construída com todo cuidado pelo Departamento de Informática, que atua como referência com pioneirismo na área de computação desde que ela começou a se estabelecer no país. Esta especialização é um programa diferenciado, focado nas melhores práticas da academia e da indústria, com o objetivo de formar profissionais aptos a atuarem na tomada de decisão baseada em dados nas organizações. Com uma metodologia de ensino inovadora baseada em casos, envolvendo profissionais de referência no mercado para completar os tópicos apresentados pelos professores nas disciplinas, o objetivo do nosso curso é formar profissionais especializados capazes de desempenhar os papéis de cientista de dados, engenheiro de dados, analista de dados, engenheiro de Machine Learning ou papéis de liderança em Ciência de Dados e Analytics nas empresas. O profissional formado no curso de Ciência de Dados e Analytics estará apto a atuar em diversas áreas demandadas pelo mercado, como Engenharia de Dados, Machine Learning, Visão Computacional e Visualização de Dados. Além disso, essas novas tecnologias reforçam a necessidade do conhecimento em técnicas modernas de gestão e governança de dados nas corporações. Você será preparado para o mercado com disciplinas que equilibram teoria e prática construindo ao final de cada módulo um MVP que assegura o aprendizado e aptidão do profissional formado para a atuação no mercado. Aproveite essa oportunidade. Esperamos por você!